Música 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 Deixa eu rir, mas eu sei esse bom Deixa eu cantar pra ti, deixa eu dançar no seu salão Barre no seu quintal, colocar meus pés no chão Os vagos da manhã, a lágrima o chão do chão E pare-se o meu ser o meu coração Já me tiver com a vida, a tua mãe, a tua mãe, a tua mãe, a tua mãe E a tua mãe, a tua mãe, a tua mãe Deixa eu cantar pra ti, deixa eu cantar pra ti Fazer o jardim da nossa capim, tudo que é brincar, tem tudo de mim Tanto coisa cara preta, vai ter minhas roupas, brancas do caral Pois eu perdi, tu venha tocar na minha volta vocal E me dê matéria-prima, pra que faça aquela rima tolegial Caralho acelhado com os animações Rebados pelo mundo do desejo Supindo pela rua, descendo no mundo E para o ir no futuro, vamos ver o bem E para o ir no futuro, vamos ver o bem